Filho do patrão aqui comigo hoje, bate aí. Tem uma ideia, um top pra nós trollar teu pai, mano. Mas, ó, vai dar ruim pra mim ou vai ficar tranquilo? Vai ficar tranquilo. Hoje a gente vai fazer uma tatuagem dessa aqui no teu pescoço. Se liga, o que que é? No pescoço? Teu pai vai gostar, teu pai é da igreja. Não, eu sei que teu pai é pastor. Um macaco, o que ele vai pensar? Isso aqui significa paz e amor entre as pessoas. Ô, louco. Samara, eu preciso da frentista hoje comigo. Eu não sei colar isso aqui, nós temos que colar no filho do patrão. Isso. Ele vai vindo daqui a pouco aqui, eu quero ver a reação dele. A hora que ele vê a tatuagem no filho dele. Só não fala que foi eu que colei, tá? Tá, eu não vou nem gravar esse pedacinho, nós colando. Mas você sabe colar, né? Sim. Eu acho que isso aí é de rena, será que vai sair? Isso não é de rena, isso é aquela que você cola com água. Depois move com álcool. Mas dá pra fazer no pescoço? Dá. Mas e se não sair, ele vai pra escola amanhã com isso aí no pescoço? Não tem nada não, vamos. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a maior trollagem do canal com o nosso patrão, mano. É hoje que eu vou perder todas as regalias aqui no poço. Meu Deus, calma. É hoje que eu vou perder. Insista aí, insista aí, não sair. Meu Deus, cara, ouviu? Não, é melhor não arriscar, Samara. Não botar no pescoço que vai dar merda. Vamos colocar no braço, coloca no antembro. É, melhor. Vamos pôr no braço que vai ser melhor, mano. É, dá pra colocar o corta-venga, coloca o moletom. É, verdade. Eu tô com medo de botar no pescoço esse negócio aí e não sair mais, Samara. Como é que faz isso aí? Bom, galera, vamos colocar no braço, porque senão vai ser pior, né? Vai que não sai isso aí. Amanhã ele tem que ir pra escola com uma arma aqui no pescoço. Aí, lascou. Viu, vamos ver como é que é esse negócio. Precisa de tudo isso. Olha, Samara é tatuadora. Frentista tatuadora. Você tem que deixar, mano. Não, não... Se o seu pai brigar contigo, você tem que ser firme e falar que... Não tem nem modo que fazer agora. Já colou. Já? Não é possível. Ai, Samara, não é possível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Vai bater água agora. É hoje que o patrão vai arregaçar nós, mano. Mas vai perder todas as regalinhas aqui do posto. Você não tem noção. Véi, seu pai vai matar eu, tio. Mas vai matar eu do jeito que... Nossa senhora. Vai não te matar, não vai só te matar. Não, você não, Eli. Você foi influenciado por mim. E é eu que tô falando. Vai matar a frentista também, mano. Nossa, Samara. Cola certinho. Não pode ficar nem um pedaço dessa arma pra fora, cara. Calma. Ai, meu Deus. Pode puxar, Samara. Puxa. Não, não. Agora não. Tá, então vai. Tem que esperar. Vai, vamos esperar pra nós fazer a tatuagem certinha, mano. É, eu tô com medo, mano. Daqui a pouco o patrão tá vindo e eu tô com muito medo da reação dele, velho. Tô com muito medo. Galera, deixa aqui nos comentários se você teria coragem de fazer isso. Vocês sabem que o Marcão é pastor, é da igreja, não gosta de arma, não gosta de violência e eu tô tatuando o filho dele com uma AK-47. Que? Ah, meu Deus do céu. Olha a ponta da arma saindo ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Tira isso, Samara. Ai, meu Deus. Saiu certinho, Samara. Puta merda, mano. Olha isso, galera. Ah, mas dá pra ver que é de desenho, mano. Ah. Quando ele estiver bravo, nem vai ver nada. Só vai começar a brigar. Não, nem vai ver. Ó, vou falar que eu paguei caro nisso pra fazer, mano. Nossa, teu pai vai surtar. Nossa, calma. Teu pai vai surtar demais, mano. Não dá pra ver. Não, de longe é toque. Samara, tamo junto, obrigado. O patrão nem vai ver que foi você. Eu nem vou postar esse vídeo aqui. Ah, não vou postar não, né? Vamos lá mostrar pros viados a lavação? Mano, eu vou mostrar pros moleques na lavação pra ver o que eles acham antes de mostrar pro patrão, tá ligado? Pô, paguei 500 tão nessa tatu, viado. Porra, viado. Olha aí, mano. Tatuagem nervosa. O pai dele sabe? Não, o pai dele é pastor ainda, nem sabe. Eu vou fazer uma surpresa, pai dele. Vou fazer uma surpresa. Não, não estamos fugidos. Ô, olha aqui, dá a tua opinião. Ficou massa ou ficou pai? Dá uma olhando. Não é de verdade isso, mano. O quê? Não é de verdade isso aí, mano. Não, é de mentira, mas é patrolar o pai dele. O pai dele é o dono do poço, mano. Eu vou falar que vocês são meus cúmplis aí. Vocês vão perder até a lavação, vocês aí. Vambora, mano. Agora nós temos que ir lá no outro poço ou esperar teu pai? O que você acha? Bom vazio. Ah, né? Será? Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Mas é isso. Vai deixando lá, hein? Que eu tô morrendo de medo. Tô com o cuco na mão, velho. Tô com o negócio na mão de medo do patrão. Meu Deus do céu. E se nós ligar pra ele por vídeo e falar que tem uma surpresa pra ele? Aí nós vai. Não, daí ele vai querer... Ele vai me xingar no vídeo e depois vai me xingar em casa ainda. Não, não. Mas nós não mostra por vídeo. Só fala pra ele. Liga pra ele por vídeo e fala que tem um... Uma ideia melhor. Tirar uma foto de algum estúdio de tatuagem, alguma coisa assim. E tipo, mandar pra ele. Olha onde que eu tô, pai. Ah, é verdade. Alguma foto assim. Baixa aí uma foto de estúdio, então. É verdade. Vamos baixar uma foto de estúdio de tatuagem e mandar pro pai dele pra ver o que o pai dele vai falar. Calma aí. Mano, você já mandou? Olha aqui. Galera, ele já mandou uma foto de estúdio de tatuagem pro Marcão, ó. Cadê? Mano, por que teu WhatsApp é preto e pequeno assim? Porque é questão de jogos. Sério? Uhum. Mano, olha o WhatsApp dele, galera. É preto e pequeno, mano. Não tô entendendo nada. Mas, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu mandei e já respondeu, já. Já respondeu? Tá ouvindo aqui agora, ó. Cauã, onde é que tu tá, Cauã? Que que é esse... Essa foto que tu mandou aí? Meu, cara. Palhaçada, hein, Cauã? Você vigia, rapaz. Tá onde? Nossa, teu pai já tá bravo, viado. Eu falei que ia dar merda, mano. Aí já tá bravo. É melhor cancelar. Tá falando de tu aqui. Tá falando de tu também. De tu. Ó, escuta. Deixa o Douglas que eu vou pegar o Douglas. Depois tu vai ver. Fala pra mim, rapaz. Onde é que tu tá aí? Tá vendo, ó. Teu pai já tá louco, já. Eu não vou lá contigo mostrar a sua tatuagem, não. Eu tô te falando. Eu vou deixar uma... Não, eu vou deixar uma câmera escondida. Eu vou deixar uma câmera escondida e tu vai sozinho. Vai me levar lá? Vai. Não. Olha o áudio que o Marcão mandou. Tá doido? Não, eu não vou. Tu vai? Tu vai sozinho. Eu e tu lá. Não vou. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. O patrão já tá bravo, velho. Tá doido? Você viu o áudio que ele mandou? Deixa o Douglas que eu cuido dele. Eu não vou. E eu, desse jeito, eu não vou. Ele tem que tá mais calmo. Cara, ele nem sabe o que que é, mano. Eu só mandei uma foto no estúdio de tatuagem falando que tá comigo. E o bicho já tá nessa raivura aí. Meu, cara, tu vai lá comigo, mano. Olha, eu queria ver que é uma metralhadora no teu braço, mas tá lascada. Pode ser um pontinho, alguma coisa pra tatuar, uma metralhadora, cara. Não, uma metralhadora, mas tá lascada. Eu não vou, mano. Eu não vou nem lascando. Tu vai lá comigo, cara. Não, eu não vou. Eu vou sentar aqui, eu não vou pra lugar nenhum, mano. Eu preciso tomar coragem pra ir lá no outro posto mostrar pra ele. Porque do jeito que ele tá bravo ali, eu não vou. Senta aqui, Cauã. Eu tô vendo se eu vou, se eu não vou. Galera, comenta aqui embaixo se a gente vai ou não vai. Eu não tô com coragem, não. Eu não tô com coragem de ir, não. Sério mesmo. Eu preciso tomar um rumo na vida, mano. E agora? Ah, não sei. Tipo, ele já mandou um áudio bravo. Será que a gente já fala que a turuagem é pra apenas ser menor ou ainda não? Não, né? Aí vai acabar com tudo. Não, manda um outro áudio aí e fala assim. Pai, eu só tô fazendo uma tatuagem do Brasil que esse ano tem Copa. Pô, né? Ah, é foda, né? O que que a gente pode falar pra tentar amenizar a culpa, mano? Eu não sei o que que eu falo, galera. Já sei. Fala que foi tu que pagou pra mim. Se não fazia isso daí... É, fala assim. Pai, mas é o Douglas que tá pagando. Não tá gastando nem um centavo. Nossa, essa é boa. Vamos falar bem assim, Pedro. Então vai, vai, fala. Não, pai, mas é o Douglas que tá pagando. Não tô... Não tem nenhum custo pra mim. Aí eu vim fazer, né? Já tá pagando mesmo? Já mandei. Mano, agora lascou. Agora lascou. Teu pai, Cauã? Mentira. Não é teu pai ali, viado? Não sei. Chegando lá, ó. Tá encostando o carro lá. Vem, se esconde. Eu juro que é teu pai. Eu juro que é teu pai, viado. Não, se esconde. Olha o que tu fez eu passar, cara. Galera, olha lá, mano. Vou até me esconder aqui atrás, ó. Olha lá. Tá encostando o carro amarelo, tá ligado? Aquele carro é do patrão, ó. Tem certeza que é, mano. Se for, lascou. Não é, não é mesmo. Tá com os vidros fechados, mano. Não dá pra ver direito. Se abaixa aí, que se for, ele não vai ter que ser arrancado aqui. Eu não vou ter coragem de mostrar. Eu não vou ter coragem. Ai, vem. Não é ele? Não. Não? É. Ah, é o Júnior. Nossa, mano. Vai pegar essa água aqui mesmo? Já sai andando já? Meu Deus do céu. Galera do céu. Eu achei que era ele chegando, mano. Ele tá lá no outro posto e tem alguém usando o carro de trabalho dele. Deixa nos comentários se vocês querem. Ah, eu acho que eu vou fazer isso. No próximo vídeo, a gente vai entrar no carro agora e vai lá no posto mostrar pro patrão. Acompanha o próximo vídeo pra gente ver a merda. Vem com nós. O Instagram do Cauã tá aparecendo aqui embaixo. Segue ele. Pra vocês verem o resto desse vídeo. Fechou? Fui. Tchau. 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 Tchau.